Salve galera, mais um vídeo aqui, dessa vez é algo que todo mundo fala muito, comenta muito, é sobre as minhas tatuagens. E nesse vídeo de hoje vai ser tour pelas minhas tatuas. Bom gente, a minha primeira tatuagem eu fiz com 18 anos, porque na minha vida é tudo certo, entendeu? A gente só faz coisas de maior quando a gente se torna maior. Então, virgindade, bebidas e tatuagem, foi com 18 anos. Essa unha aqui não quer parar no lugar, então eu vou gravar esse vídeo sem essa unha mesmo, tá bom gente? Não dêem zoom, não tirem prints, obrigada. A primeira tatuagem que eu fiz na minha vida foi essa coroa aqui no meu peito. Por que a coroa? Porque eu fui acompanhar a minha amiga lá, porque ela ia tatuar e tal, ela já era mais punk, né? Tava fazendo um negócio lá nas costas. E o cara tinha algumas fotos lá, alguns desenhos, e eu olhei a coroa, vi que era o menorzinho. Falei, ah, quero fazer a coroa onde? No peito. Eu tinha peito? Não tinha, mas eu fiz fazer no peito porque, não sei gente, não é um bom lugar pra primeira tatuagem, né? Porque é um lugar sensível. Mas eu fiz, e por incrível que pareça, eu não senti dor. A minha segunda tatuagem, se eu não me engano, gente, foi no pescoço. É desse lado? Tá escrita Dreams Can Come True. É uma frase da Disney, sonhos podem se tornar realidade. Por quê? Porque eu já tinha feito meu primeiro vídeo no YouTube, lá, onde eu soltei a música de homenagem, deu tudo certo, eu consegui um público. E eu resolvi tatuar ela, porque eu vi que sonhos realmente podiam se tornar realidade. E o simples fato de eu estar sendo reconhecida por cantar já era um sonho realizado pra mim. E eu tatuei ela. A minha terceira tatuagem, se eu não me engano, gente, minha cabeça não trabalha legal, sabe? É muita coisa que acontece, mas eu acho que foi essa sereia aqui da minha coxa. Eu queria fazer tatuagem na perna e não sabia o quê. Sempre gostei do mar, do fundo do mar, embora eu coma, né? Peixe, siri, camarão. É aquele negócio de amor e aquele ama tanto que chega até comer, sabe? Um amor meio canibal. O meu amor é canibal. Então eu falei, vou fazer o fundo do mar na minha perna. Por onde eu começo? Pela sereia. O que eu fiz? Coloquei um capelinho azul, porque sou eu, né? Sou eu a sereia. Agora eu vou confessar pra vocês que eu não sei mais a sequência de nada do que eu fiz no meu corpo. Então eu vou falando... Eu não lembro mais de nada da sequência. Na minha cabeça, assim, tá tudo bagunçado lá dentro, entendeu? Talvez seja tequila. Tequila é perigosa, gente. Não... Bebam tequila. Não, não posso falar isso, né? Porque vai que... Bebam tequila. Aí depois eu fiz o quê? Eu acho que foi os dedos. Por que eu tatuei os dedos? Porque eu sempre achei bonito tatuagem na mão. Eu queria alguma frase pra escrever aqui nos quatro dedos, porque todo mundo faz. E eu não quis fazer o ano do meu nascimento, porque é algo muito normalzão, né? Aí o que eu fiz? Nossa, algo super diferente. Nossa, super diferente. Ninguém tem isso. Que é um rugido de algum bicho. Pode ser de urso, pode ser de leão. E aqui embaixo eu coloquei patinhas de animais, porque eu gosto muito de animais. Temos pato, temos cachorro, temos sapo, temos gato. E desse outro lado aqui eu precisava encher linguiça. E coloquei umas coisinhas aleatórias, tipo sorvete, uma âncora, uma lâmpada, um arroba, uma estrela, um ponto de interrogação, um coração, uma chave. Aí aqui eu coloquei o jogo da velha e asterisco, porque ficou sobrando aí, não tinha muito o que fazer. Ah, vamos colocar um jogo da velha e um asterisco. Eu acho que a próxima tatuagem... Tem que levantar, será que eu vou ficar desenquadrada? Essa tatuagem aqui... Cuidado, hein? Cuidado com o que você filma aí. É uma frase que eu inventei, que é... Me queira mal, me queira bem, estarei bem. Não, é que eu não sei a sequência. O que tá escrito aí? Me queira bem primeiro ou me queira mal? Me queira bem, me queira mal, estarei bem. Que significa, tipo, não importa como as pessoas querem que eu esteja. Não importa se alguém quer me colocar pra baixo. Eu vou sempre estar bem. Vamos para essa tatuagem aqui, que é uma coisa meio estranha, que ninguém entende. Era os olhos do meu ex-namorado. E a gente teve uma briga, a gente terminou e eu fiz a linha revoltada, entendeu? Lindsay e Lohan mesmo. Aí eu fui lá e fiz uma Katrina por cima. O câmera agora está olhando, tentando entender e pensando na cabeça dele. Que otária. Mas tudo bem. Aí eu fiz uma Katrina por cima, porque era a única coisa que dava pra fazer. Não tinha muito o que fazer, entendeu? Mas eu gostei muito dessa tatuagem. Eu acho ela bem dark, bem legal. Aí o que eu fiz? Fiz ele de novo. Estamos juntos? Não. Pensem antes de fazer tatuagem, viu gente? Eu fiz ele de novo, porque a gente voltou. A gente ficou noivos. E na verdade, essa tatuagem aqui, que eu tampei, eu fiz porque... Ele foi o meu primeiro ídolo do funk, né? Então eu fiz a homenagem mesmo nessa intenção. Agora essa daqui eu já fiz, porque ele ficou muito chateado quando eu tampei essa. E ele fez aniversário, eu fiz essa daqui de aniversário pra ele. Tá meio confuso, mas é isso. Como eu falei pra vocês, minha cabeça tá confusa. Mas antes dessas tatuagens que eu mostrei pra vocês, tem essa daqui também, que é Mom's Princess. Que é Princesa da Mamãe. Que eu fiz isso pra minha mãe, né? Também, gente, aquele negócio de modinha. Todo mundo tava fazendo tatuagem aqui e falei, também quero fazer uma tatuagem aí. E a frase foi eu que pensei, não vi em lugar nenhum. E minha mãe sempre falou que eu deveria ser muito bem tratada pelas pessoas, porque eu era uma princesa. Falou, filha, você tem que fazer as pessoas, colocar o tapete vermelho pra você passar. Falei, então tá bom, minha mãe. É isso aí. Agora vamos para outra tatuagem. Essa tatuagem aqui, I Love My Fans. Eu fiz... Por que que eu fiz? Porque eu tenho muitos fãs, muitos seguidores que têm homenagem pra mim. Tem meu rosto, tem meu autógrafo tatuado, tem meu nome tatuado, tem meu logo tatuado. Tem tatuagens idênticas às minhas, tudo por admiração. E como eu não posso fazer o nome de cada um no meu corpo, eu fiz algo assim, pra geral. Que I Love My Fans, eu amo os meus fãs por vocês. Mas assim, gente, a tatuagem, ela tá um pouco tremida, um pouco borrada. E eu tô pensando aqui, eu vou cobrir ela, mas eu vou refazer essa frase em outro lugar do meu corpo, bem mais bonito, tá? Não fiquem chateados, pelo amor de Deus. Porque eu vou cobrir, porque ela tá muito tremida. As próximas tatuagens, gente, assim, é um conjunto de muita coisa. Vocês têm muita dúvida sobre o que que é na minha perna. Mas assim, eu tô fazendo o fundo do mar. E eu... Esse daqui é um polvo, tá vendo? Tem um polvo que eu comecei a pintar, mas eu não terminei, porque na canela dói demais. Tipo, dói absurdamente. E aí eu tenho uma tartaruga, eu tenho um cavalo marinho, eu tenho umas estrelas. Eu tenho isso aqui, que é uma água viva, que todo mundo confunde com estrias, mas não é. É porque eu queria algo mais florescente. E já faz muitos meses que eu tô com essa perna aí parada, tomando coragem, pra terminar ela. Mas eu acredito que esse ano, até o final desse ano, eu já termino. Porque eu descobri uma pomadinha aí gostosinha, que você faz gostosinho. E é por isso que eu aguentei o quê? Aguentei fechar esse meu braço aqui, que ainda não está 100%. Eu escolhi flores porque eu acho muito bonito, não tem nenhum significado, assim, sentimental nem nada. É porque eu acho bonito demais. É uma coisa meio dark, né? Meio rebelde, eu acho. Preto e branco, né? Porque colorido aí já foge de tudo que eu tô falando. E eu tô enchendo meu braço de flores, ainda tem mais alguma coisa aí pra fazer. E por último, gente, porém não menos importante, eu acho que é a mais importante, gratidão. Que eu escrevi no meu pulso, eu escrevi isso lá no aniversário do meu amigo G15. Tava tendo lá uns caras tatuando. Eu falei, mano, eu acho que se a gente tiver algo pra lembrar a gente de ser grato por tudo, o tempo todo, é muito válido. Nem que você guarde uma pedra no seu bolso, toda vez que você pegar a pedra e falar, ah, tenho que agradecer. Eu acho que esse é o sentido da vida. Então eu tatuei pra sempre que eu olhar, porque a gente esquece, a gente é humano, a gente erra. Pra sempre que eu olhar, eu agradecer ali no momento por algo. Então agora eu vou agradecer por estar movimentando meu vídeo de novo, estar vindo com trabalhos novos. E é isso aí. E essas são minhas tatuagens, galera. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Qualquer dúvida sobre mim, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal. É nóis, tamo junto. Valeu!